do canal tudo bem com vocês então eu gravei um vídeo ontem na boa aventura só que uma coisinha vou dizer para vocês eu não consegui gravar o vídeo lá do quando era dos irmãos mas eu consegui gravar da criança e também gravei de domingo para sábado um pedacinho tá bom então se inscreva no meu canal assine o sininho dá a notificação e não se esqueça de compartilhar deixe o like e eu fui lá em boa aventura e você vai ver um vídeo interior tá bom então fica com a parte do vídeo aí para vocês verem se inscreva no meu canal e deixe o like e compartilhe com seus amigos assine o sininho para a notificação para você não perder nada tá bom até o próximo vídeo vamos lá E aí O que é 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 um pedacinho Deixe a mão que o pastor vai te encontrar Bate o pé ovelhinha Bate o pé ovelhinha Bate o pé que o pastor vai te encontrar E o pastor chamou E a sua ovelhinha encontrou E a que se perdeu Achou É tão feliz pra casa ele voltou Deixa a mão, deixa a mão Que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé E o pastor vai te encontrar E o pastor chamou Chamou E a sua ovelhinha encontrou E a que se perdeu Achou É tão feliz pra casa ele voltou Bom dia pessoal Tudo bem com vocês? Eu estou aqui na Boa Aventura Né? Pra passar uma coisinha Já passei de ontem O curso dos varões Foi muito abençoado aqui na igreja Assobreza de Deus Estou assim com o céu lindo Amanhecendo O céu está lá do outro lado ali O céu está lindo ali Eu tenho uma coisinha Minha importância Mas É que você se inscrever no meu canal Deixa aqui Ative o sininho No canal Aqui embaixo Pra você não perder nenhum vídeo Tá bom? Eu quero ver até um pedacinho Do vídeo da criança Pra postar junto com isso Entendeu? É muito importante você Se inscrever no canal Olha De manhã Então tá bem A gente tá vendo aqui O céu quente Olha só como é que é Vou mostrar pra vocês Aqui Onde tá o céu quente Mas ó É muito importante Só pra ficar rapidinho Tá bom? Vou mostrar pra vocês O céu está logo ali atrás Ó A ilha ali Tá vendo? Ele já está Então se inscreva no meu canal Deixa o like aí Tá bom? Deixa o joinha Olha que coisa maravilhosa O céu está bem ali atrás Ó Olha O céu está aqui em cima Aí Eu estou quente E a gente Viemos aqui O caminhão ali Da cidade Pra cá Tá bom? A gente vai estar hoje ainda Entendeu? Pra poder É Ficar um Como que vamos ficar aqui Não sei que a gente vai ficar Pra noite Mas por enquanto Então deixa o joinha Deixa o assinio No sininho Pra você não perder Nenhuma nova aplicação Tá bom? Então se inscreva no meu canal Deixa o like aí Até o próximo vídeo Tchau